Minha namorada aprendeu a técnica secreta dos Beyblades E usou ela contra mim Você tem certeza que você quer me desafiar no Beyblade? Absoluta Então beleza Mas eu quero valendo mil reais Negócio fechado, vamos começar? Fechado Primeira rodada Três, dois, um, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vai, vai Beyblade, vai azul Vai azul Vai vermelho, vai vermelho Azul, 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 azul Eu vou ganhar, eu vou ganhar Você vai ver se eu não vou ganhar Ah, tá ganhando nada, é isso que eu quero ver Vai azul, vai azul, vai pra cima Ó, eu tô sentindo que o vermelho tá parando Eu tô sentindo que o vermelho tá parando Não, 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 calma azul, calma azul Não, azul, calma, azul, azul, segura Por favor Isso, boa, boa, volta Ai meu Deus, ai meu Deus Eu acho que eu ganhei Vamos ver no replay, vamos ver no replay Azul, segura Isso, boa Volta Ai meu Deus Ai meu Deus Ai Boa, galera Eu sabia que eu ia ganhar Mas assim, foi por pouco Acho que na próxima vez eu vou por pouco mais de força Ah, mano, pelo amor de Deus Foi por um milésimo de segundo Segunda rodada Vamos lá 3, 2, 1, vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse tá diferente Esse tá diferente Esse tá mais ousado Esse aí tá, ó O seu tá indo pra cima O meu tá da defensiva aqui, ó Meu Deus do céu Vai azul Vai azul Vou colocar até mais luz, vai Vai azul Vai azul Essa é sua Essa é sua, azul Confio em você, azul Eu acho que o vermelho vai ganhar O vermelho tá cambaleando Eu tô vendo Não Quem você acha que vai ganhar? O vermelho, meu bem Mas... Olha lá, olha lá Oh, ganhei O azul saiu campeão Dessa forma o jogo está um pro azul E um pro vermelho Vamos pra terceira rodada agora E é o seguinte, hein Quem fizer cinco pontos primeiro Vence essa batalha E leva o Beyblade do outro pra casa O que você acha, amor? O Beyblade? É É top, eu vou ganhar Isso é o que nós vamos ver Vamos pra próxima rodada Terceira rodada Vamos lá 3, 2, 1, vamos lá Bora Bora Bora, azul Bora, azul Confio em você Tanto a defensiva e o vermelho rodeando Vermelho tá só rodeando Vai, azul Meu Deus do céu Ó, chegou Chegou Começou o contato Começou o contato É agora Vai vermelho Não, vai vermelho nada Vai vermelho nada Vai azul O azul tá cambaleando Calma, azul aguenta firme Boa, boa, boa Azul aguenta firme Boa, boa Ai, meu Deus Ai, para, azul Vai de cambalear Boa Boa, vermelho tá cambaleando Os dois agora O seu também O seu também Eu acho que eu ganhei Eu acho que eu ganhei Vai ter que ser replay Vamos ver o replay Vamos ver o replay O seu também O seu também Boa, rapaziada Dois a um pra mim Ah, não Meu bem O que eu tô fazendo de errada agora? Eu já tô até pensando aqui Aonde que eu vou colocar A sua Beyblade Quando eu ganhar ela, entendeu? Mas enfim Bora pra próxima partida Quarta rodada Bora lá Três, dois, um Vamos lá Vamos lá Vamos lá Essa eu acho que eu vou ganhar Ah, não Joguei a minha errada Você jogou a sua errada? Já tá cantando aí, ó Já tá falando, hein, rapaziada Ela já falou que jogou a dela errada Vamos lá Comenta aí qual que vocês acham que vai ganhar, hein Eu acho que é a Azul Ai, meu Deus Vai, Azul Vai, Azul Confio em você, Azul Confio em você, Azul Vai, Azul Vai, Azul Ó, a vermelha tá cambaleando Cambaleando A vermelha tá cambaleando Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vai, mais uma encostada Opa, opa, opa Parou Três a um pra mim Meu bem Eu acho que eu preciso de um minuto Pra eu estudar uma coisa aqui nessa Beyblade E depois a gente volta no campeonato Pode ser? Peraí, você está pedindo um tempo? Isso mesmo Daqui a pouco eu já volto Depois de pedir um tempo Natália decidiu se aprofundar um pouco mais no Beyblade E quando ela voltou Ela não era mais a mesma de antes Meu bem Voltei Entendi, entendi Eu não sei pra que você pediu esse tempo, não Porque nem demorou muito Mas... Então vamos lá Tá preparada pra próxima rodada? Preparadíssima Quinta rodada Três, dois, um Vamos lá Nossa, sua moça, moça Que isso, avô? Que isso, cara? Que que você fez? Como é que você fez a Beyblade fazer isso? Mágica Não, mágica não, mágica não Vai, Azul Vai, Azul Eu não ligo Vai, Azul Eu confio em você Eu confio em você, Azul A sua tá cambaleando Não, a minha tá cambaleando um pouquinho Mas ela volta Vai, Azul Eu confio em você, Azul Ai, ai, ai Azul volta Isso, boa Azul voltou Agora tem que tá cambaleando a Azul Que isso? Ah, não, véi O que você fez? Técnica secreta, meu bem Você nunca vai descobrir Técnica secreta Vamos outra Vamos outra Tá três a dois agora Mas eu tô mais perto de ganhar do que você Sexta rodada Três, dois, um Vamos lá Nossa, que isso? Que isso, amor? Calma aí, você tá Você tá fazendo de uma outra forma, tá? Não tô gostando disso que você tá fazendo Eu vou vencer de novo Não vai, não Vai, Azul Vai, Azul Confio em você dessa vez, vai A vermelha vai ganhar de novo Vai, vai, vai Não Não Não, não acredito Não acredito E ela continua rodando Não Você vai me ensinar Você vai me ensinar essa técnica secreta Vai Meu bem, eu não vou ensinar pra ninguém essa técnica secreta Foi pura sorte Sorte duas vezes Vamos pra próxima rodada Sétima rodada Três, dois, um Vamos lá Que isso? Que isso? Não, não, não Você jogou com a ignorância Pera aí Não, você jogou de uma forma que não se joga Pera aí A sua tambaleando Não, Azul Aguenta aí, Azul Pelo amor de Deus Isso, boa Voltou, Azul voltou Vai, Azul Vai, Azul Vai, Azul Vai, Azul Não Isso tá errado, amor Meu bem, aceita que a minha técnica secreta é ótima Mano, tá 4x3 Você virou o jogo Se você fizer mais uma, você ganha Exatamente E vamos pra próxima rodada Oitava rodada Três, dois, um Vamos lá Vai, vai Vai, Bebete Vai, vai Eu confio em você, ó Vermelha tá rodeando Tá rodeando Vai, boa, boa Chegou, chegou Agora você vai ver Você vai ver que agora eu vou começar a virar esse jogo de novo, tá? Inclusive O que aconteceu aqui? A minha Olha isso, velho Eu não tava olhando Eu não tava olhando, não Não, não, não Eu não tô acreditando Meu bem O que você fez? O que significa que a minha Beyblade ganhou com a minha técnica secreta? Não valeu A gente não tinha combinado que valia a técnica secreta A técnica secreta é só o meu jeito de jogar Não interfere na minha Beyblade É Tá bom Então tá bom Pode ficar então com a minha Beyblade Já que foi combinado Mas vai ter volta Você pode se preparar que vai ter volta Inclusive eu vou encontrar aquele caderno que você tava usando pra estudar as Beyblades E eu vou descobrir a sua técnica secreta, tá? Vou Você pode esperar que eu vou Eu vou destruir ele Não Você não vai destruir não Não Rapaziada Rapaziada É isso O vídeo é esse Eu vou tentar recuperar aqui a técnica secreta Eu vou juntar todos os pedaços É isso Até o próximo vídeo e tchau Volta aqui Tchau Tchau